E foi suspenso o novo júri do caso da Boate Kiss. A decisão foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O julgamento estava marcado para começar no dia 26, agora de fevereiro, em Porto Alegre. A suspensão era um pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Dias Toffoli considerou o argumento do Ministério Público e alegou que o novo júri poderia causar tumulto processual, já que ainda existem recursos pendentes sobre o primeiro julgamento que foi realizado lá em 2021 e também anulado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Com essa decisão, o processo fica suspenso até que o Tribunal Superior de Justiça do Estado julgue os recursos extraordinários dos Ministérios Públicos Gaúcho e Federal. As condenações de Elisandro Spohr, Mauro Hoffmann, Luciano Bonilha, Leão e Marcelo de Jesus dos Santos, com penas que vão de 18 a 22 anos e meio de prisão, perderam a validade. Eles chegaram a ser presos, mas foram liberados após, então, a anulação do júri. E provavelmente nos próximos dias vai ter novas informações a respeito desse novo julgamento do caso Kiss. Obrigado. 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 Obrigado.